E aí, manos e manos, beleza? Aqui quem fala é o Dany e eu tô trazendo mais um vídeo pro canal. Calma aí que já tamo numa perseguição aqui, tá? Beleza, já caçei aqui um dinossauro. Ó, tem espina ali, calma. Vamos ver se eu consigo aqui, calma. Vou ver se eu consigo tentar ajudar o dinossauro aqui. Ele vai morrer, né, velho? Ó, tomou. O galinho tomou. Calma. Tá bom. Não deu pra matar, calma. Voltei. Tomou 18 danos. É agora, é agora. Tamo indo. Beleza. Vamos sair agora? Vamos aí que não deu nem pra fazer intro, velho. Mas beleza, vamos fazer agora. E aí, manos e manos, beleza? Aqui quem fala é o Dany e eu tô trazendo mais um vídeo pro canal. E eu tô aqui com ele. Seratossauro. Sim, finalmente. Neme play diferente, que um bicho era diferente, né? Ó lá, nosso parceirinho indo lá vingar a morte do dinossauro desconhecido. Que dava que não vá pra quando ele tremei, mas tudo bem. Tudo bem, tamo bem, tamo vivo. Tamo aqui no Tricross. Bebi uma água aqui. O espino tá corrente. Não vai dar pra pegar mais ele. Ele se afastou agora. Eu confesso que eu não joguei tão bem, mas eu tentei. Melhor do que nada. Eu tentei. Eu fiz o que eu consegui ali, o que eu tinha de habilidade. Eu spawnei do lado de um ceratossauro, né, velho? Mas deu ruim. Vamos aproveitar a carcaça do nosso falecido rapaz dinossauro amigo. Peraí, tem mais alguma coisa falecida aqui? É a impressão minha. Tá. É ele aqui. É, não tem o que fazer, né, velho? Lá no céu não tem o que fazer. Legal. Vamos agora... Continuar nossa jornada, velho? As coisas desandaram, mas... Nós estamos vivos pelo menos. Ó, gostei desse bicho, velho. Gostei dos ceratossauros aí. Então, eu acho que é uma das... Não, primeiro não é não, mas... É uma das poucas gameplays de ceratossauro que vai sair pro canal, né, velho? Das primeiras, né, velho? Vai ter mais aí. Mas é porque eu nunca... Nunca fiz muitas gameplays de ceratossauro, velho. É verdade. Ele é rápido, hein? Mano, ele é mais rápido do que o carro, não é impressão minha. Eu tô falando maluquice. Ele é muito veloz. Não, mano, não. Esquece. Esse bicho, ele é muito rápido, velho. Eu arrisco a dizer que ele é mais rápido do que o carnautauro e muito, velho. Será? Não é pouca coisa. Ele é um dinossauro analfabético corredor. Mas tudo bem, vamos aí. A gente encontra mais alguns amigos. Eu já percebi que a galera gosta de jogar com ele, velho. Não vai ser tão difícil encontrar. E, rapaziada, não se esquece. Se você gostar desse vídeo aqui, não se esqueça de deixar o seu like, beleza? Se inscrever no canal, se caso você não for inscrito. Se possível, compartilha também com os amigos aí que se ajudam na divulgação do canal. Tá, beleza? Então vamos aí. Vamos descansar. Já tá se aproximando o espinossauro ali. Acabei de ver. Vou dar umas subidas na estamina, pá. Ó o bicho vindo, moleque. Ele tá vindo pra cá igual o louco. Vamos... Vamos meter o pé. Ele tá tentando me caçar. No estamina não tá legal, rapaziada. Vou passar reto. Tranquilo. Depois de recuperar um pouco de estamina logo aqui em cima, velho. Ó lá. Tem um... Um giga... Era um rex, né? Era, velho. Tô ficando maluco. Mas, enfim. Tava tendo uma batalha ali, velho. Vamos só... Ó. Já achei um ceratossauro aqui. Mano, o cerato é muito rápido. Ele é muito ligeiro, velho. Aparentemente são dois. É dois. Ó, já me conhece, né, velho. Que é esse daqui mesmo? Guizinho, guizinho. É isso aí, DN Games, ó. Ó. O outro aqui é o Leate... Mano. Leateades. Não sei. Le... Leades. Não. Mano, não sei. Enfim, né? Mano, eles me descobriram, velho. E tamo aqui, velho. Vamos, ó. Será que eu consigo fazer uma thumb aqui, velho? Aí, agora... Ah, talvez dê, né, velho? Opa. É porque eles são um torto, né? Os nomes, velho. Vai aparecer o nome novamente. Mandar um grunidinho? Eu não uso chat quando eu tô gravando. Então, salve pra esses dois rapazes aqui, tá? Salve pros dois aí. Né? O guizinho... Eu suspeito a dizer que é guizinho, velho. Esse daqui... Ela é a Tedes. Não sei. Vamos beber uma água, velho. Um dinossauro analfabético aqui. Parece que eles não estão adultos, né? Mas estão próximos. Será que tá bem pequeno mesmo? E é isso, rapaziada. Vamos circular? Não sei quem vai ser o líder, velho. Aí, ó. Aí, ó. Deixa eu confirmar aqui pra eles, ó. É exatamente isso, meu parceiro. Quando eu não falo... Se você me encontrar, não falar porque eu tô gravando. É meio pai você ficar digitando enquanto você joga. Ficar mais imersivo dessa forma. Eu prefiro. Eu também. Ah, tranquilo, ó. Tem carcaça aqui. Mano, acho que tem um monte de espino aqui, velho. Tem que ficar ligado. Senão, lá no céu tem cerato, né? Olha lá, tem uma família de espino ali, ó. Ou um perigo, rapaziada. Mano, tem muito espino ali, velho. Beleza, deu um comando aqui, né? Na minha cabeça foi um comando. Vamos passear pelas ilhas dos herbívoros, velho. Pra ver como é que tá lá o negócio. Beleza, vamos simbora, velho. Vamos simbora. Já falei pra ele que eu tô gravando, tal. Dinossauro alfabético, cânibra, bucho. E só pra ele, velho. Pra ele e aquele outro amigo dele. Enfim, não acertei falar seus nomes porque eu sou meio ruim, tá? Mas beleza, rapaziada. O Mano aqui perguntou se podia mandar um salve. Eu falei que podia. Vamos ver o salve dele. Vai aparecer a qualquer momento. Tamo aqui na ilha dos herbívoros, velho. Só conferindo o movimento. Deu um corte grande aí porque tava um barulho aqui, velho. Aí, ó. Já sabe, né, rapaziada? O recado tá dado. Um salvezão do Mano Dinossauro aqui. E se inscrever no canal. E tamo aí, velho. Não sei pra onde a gente vai, velho. Se a gente fica por aqui um tempo. Não sei, velho. Perguntei pra ele aqui pra onde é que a gente vai, velho. Que eu tô meio sem ideia de pra onde a gente vai. Tô meio sem ideia. Ó, ó. Ela tá vindo. Pegou? Quebrou, velho. Ih, me quebrei. Calma, calma. Mano, quebrou a canela de primeira, velho. Que merda. Mas vamos aí. Canela recuperada. Correlança ativada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, peraí. Dá uma investida, velho. Ele veio me morder? Vou lá. Se fodeu. Ah, velho. Deu merda pra caramba. Pode? Tomei, tomei. Corre, rapaziada. Corre. Dinossauro, cão, embrando alfabético. Agora deu merda. Pera, 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 pera. Deita, 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 deita. Ah, quebrou mais canela, velho. Ia recuperar essa, velho. Mas não dá, não. Não dá, não. Quebrou tudo. Já foi, já foi, já foi. Não. Pão. E morreu. Enfim, rapaziada. Deu merda, né, velho? Aconteceu um probleminha ali, mas isso é besteira, né, velho? Acontece. Tamo aqui de volta com o servidor aleatório. Não tô mais no servidor mesmo, né? Enfim. Vamos continuar aí pra dar um tempinho legal de vídeo, velho. Ó. Tão atacando ali. Ih, rapaz. Vou lá. Tá uma injustiça acontecendo. Não, acho que ele vai se defender sozinho, velho. Tranquilo, agora vamos embora. Eu fiz essa, né? Oxe, tá vindo, tá vindo, tá bom. Eu ia defender você, né? Tá legal. Vamos aí, então. Será que eu perdi pra esse bicho, velho? Eu acho que sim, né, velho? Meu, o lag de controlabilidade aqui tá complicado, velho. Eu acho que sim, né, velho? Eu perdi que eu vou morrer. Eu vou morrer de burri. Calma. Calma. É, tamo bem. Tamo bem. Eu não queria acabar com ele, não. Acho que vocês entenderam, né, velho? Mas, enfim. Fica a dica. Não se meta na confusão dos outros, velho. Eu sou... Enfim, é pelo entretenimento, velho. Mas tamo aí. Tamo aí de vídeo. Continuando. Se você gostou do vídeo, rapaz, deixa aquele likezão, beleza? Se possível, compartilha aí com os amigos. Se ajuda o canal na divulgação. Beleza? O bichinho tá vindo aí, né, velho? Eu tô escutando um passo. Olha ele lá. Ele me acertou um ataque. Pegou, hein? Doze de dano? Oxi! Vocês viram isso? De sangramento nele, velho. Aí já ganhei, já. Aí já ganhei. Se ele desse sangramento, ele seria apelão, velho. Mas como... Ele dá sangramento! Agora me afasta, né, velho? Que eu sou mais rápido dele. Beleza. E o embate tá como? Tá na play. Olha, é um giga? É um saco, né? Não sei lá o que bicho é aquele. É um espino? Não sei. Nossa, o cãe, o cãe, o bucho? Eu não sei. É algum bicho aí. É um jacaré mesmo, velho. Nossa, grandaço, velho. Verde? What the... Beleza. Descansar, né? Que PVP é esse, velho? Que PVP é esse, cara? Que hora começou esse PVP? Ué. Beleza, eu tô quase... Agora eu tô sem... Não, eu tô sem por cento, não. O jacaré tá ali descansando, né? É da minha preocupação, mas tudo bem. E meu oponente ali digno, tá aqui ainda? Olha que tô. Ele foi-se embora? Não, ele foi comer. Tô ouvindo o barulho dele daqui. Olha aí. Tranquilo, o PVP acabou. Acho que tá bom, vai de PVP. Vamos passar. Mas bom, rapaziada. Eu acho que o vídeo tá se encerrando por aqui, beleza? Tá deu um tempinho bom, acredito eu, né? Não tá acontecendo mais nada de interessante. E é isso. Se você já gostado, não se esquece do like e se inscrever no canal, se não for inscrito, beleza? E claro, se for possível, compartilha aí pra você ajudar o canal na divulgação. Tamo junto, vale a nós. Fui. E olha o nosso amigo aqui, velho. Que isso? Olha, ele chegou, velho. Tá me seguindo. É isso aí, ó. Tá aí, velho. Acho que é amizade, né, velho? A tonalidade pareceu muito. Olha aí. E é isso, velho. Vamos saindo por aqui. Tamo junto, valeu a nós. Fui. E até um próximo vídeo, clã. Valeu e é nóis.